Ovo vulcão a gente vai preparar a partir de agora. Então fica ligadinho no Magazine, porque primeiro, antes de mais nada, eu vou te passar os ingredientes, tá? Joga aí na tela do Magazine o que a gente vai precisar, afinal de contas, para preparar um ovo vulcão, um ovo de Páscoa vulcão. Você vai precisar primeiro para fazer aquela casquinha de chocolate, de 200 gramas de chocolate fracionado, que é para ele não derreter, para ele ficar assim firminho. Aí tem um brigadeiro de leite, que você vai precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, duas colheres de sopa de leite em pó e 25 gramas, ai meu Deus, vai ficar bom demais, de chocolate branco, meu povo, aí que fica gostoso mesmo. Para o brigadeiro trufado, você vai precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, duas colheres de sopa de cacau em pó e um pedaço de chocolate ao leite, cerca de 25 gramas. Tá combinado assim? Pronto. Então esse é o básico. Ela está ensinando ali dois recheios, porque aí a pessoa tem as duas variações, não necessariamente precisa usar os dois de uma vez só, né? Isso. Então pronto. Vamos fazer o seguinte? A gente vai começar derretendo aqui o nosso chocolate. Esse chocolate que você vai usar para fazer o nosso do ao vivo? Isso, é esse. Então está aqui o chocolate branco e você vai usar o chocolate branco e o que mais? Só o chocolate branco, a gente vai derreter de 30 em 30 segundos. Vai ser de chocolate branco o nosso, então. Só o chocolate branco. Acabou. Acabando ali. Vamos lá. Então mais uma vez. Aí você vê se ficou no ponto certo. Aqui, como a gente vai fazer uma caixa de óleo, a gente vai usar esse... É um biscoitinho de óleo, que já vem já... Vamos colocar só para a câmera ver. Olha aí, gente, o que ela vai colocar aqui. É como se fosse aqueles floquinhos, né? Aqueles floquinhos de óleo. Que quantidade, mais ou menos? Aqui a gente usou 40 gramas. Pronto. Porque a receita que a gente está passando lá na tela para vocês é a mais simples. É a de chocolate mesmo, né? Colocar até na marcação. Gente, esse floquinho ficou bonito. Que boa ideia que você deu. Eu pensei que nessa casquinha eu não podia usar com os floquinhos. Pode. Eu pensei que tinha que colocar depois, assim, daí a gente faz tipo uma camadinha, né? No ovo já pronto. Porque como eu fiz um ali branco e eu queria fazer o... Foi na hora, foi na hora, Mica. Mas achei ótimo, porque a gente ensina ali o branco normal e ensina esse daí que é mais incrementado. É, aí passa a mãozinha assim para ver se não vai faltar nenhum pedaço. E leva para a geladeira. Por quanto tempo? Geladeira ou freezer? Não, freezer não. Sempre geladeira, porque quando coloca na freezer ele fica suando. Na geladeira não. Quando ficar aqui opaco, já está bom para tirar. Uns 20 minutos. Agora a gente vai ter a responsabilidade de colar, né? Isso. Vamos fazer a cola, então? Então vamos, dá o truque. Pode ser feito de duas formas, você explicou. Pode, de duas formas. Ou você vai esquentar uma frigideira, uma panela, e você vai passar rapidamente, assim, em cima da panela e colar. Bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Aí você disse que pode ser com a faca também? Pode ser com a faca também. Como é que faz com a faca? Não, com a faca para a gente cortar. Ah, tá. Então pronto. Porque tem dois pulos do gato aqui. Primeiramente, a gente vai cortar primeiro, antes de colar, tá bom? Ah, corta antes. É, corta antes. Vamos usar maçarico. Deixa eu acender aqui para você. Vamos fazer o truque aqui, então, da boca do fogão. Aqui no nosso ar-condicionado tem disso. Ou ele está para gelar demais, ou ele está derretendo nesse chocolate. Aqui a gente vai logo adiantar e colocar uma quantidade aqui dentro para selar, para selar aqui dentro, tá? Ah, a emenda. É a emenda, para quando a gente colocar o recheio não vazar. Ó, todo esse cuidado que você vai ter para você não ter esse ovo de páscoa se abrindo. É. Vamos deixar secar. Deixou secar. Aqui nessa parte, o que nós vamos fazer? Fazer uma cavidade aqui. Na base, peraí. Deixa eu colocar. Tá pegando? Tá, né? Tá. Não precisa ser muito... Mostra ali, aquela câmera ali vai mostrar. Ó, ela só fez... Não precisa nem varar do outro lado. Não. Né? É só mesmo para a gente ter uma base ali para o ovo. Lembrando que a gente está utilizando forma de 250 gramas. ML ou grama? Grama. Gramas. Só para colar. Ah, menina. Ó. Olha só. Olha só. É muito rápido esse recheio também. Se for optar pelo brigadeiro trufado, é só substituir o leite por cacau 50%. Ela está colocando leite condensado. Eu gosto sempre de misturar logo o leite em pó ou cacau com o leite condensado para não ficar com gruminhos. Então, antes de acender o fogo, ela está fazendo a misturinha, tá, gente? Para já ficar mais fácil e para não empelotar tudo. O creme de leite. Ó, misturou já o creme de leite agora. É. Eu estou aqui tentando resistir. É, esses casquinhos que sobraram. Dele ferver, você conta de 1 a 10 e já desliga, tá? Ah, de 1 a 10, né? Então, 10 minutos não, gente. 10 segundinhos. 10 segundinhos e já desliga, tá? Gente, é muito rápido. Porque ele tem que ficar com uma consistência cremosa. Ela colocou um pouquinho do chocolate e vai colocar a segunda camadinha na borda para passar aqui nesses floquinhos. Exatamente. Para fazer a bordinha. Isso. Essa bordinha, mesmo aqui lá naquele ovo, a gente está vendo ela caidinha, pode fazer de diversas formas, diversos formatos. Nutella. Até mesmo com Nutella pode dar esse caimento aí. Pode fazer para dar o caimento e também para colar as bolinhas se a pessoa quiser. A Maria está acabando de derreter ali o chocolate e olha o que a gente decidiu não colocar mais bolinhas. Colocou o quê, Cris? Bolachinha? Os óreos. A gente usou as bolachas óreo. E agora o recheio, né? Vamos lá. Vamos começar com... Vai ficar mais difícil aí, né, Cris? Mais difícil, porque a Nath não gosta disso. Não gosta, não, nem um pouquinho. Vamos colocar os biscoitinhos. Ai, tem uma camada de biscoito aí, né? Ai, meu Deus do céu. Gente, olha que delícia. Uma camada desse creme de óleo. Essa bolachinha é um sacrifício, sabe por quê? Porque você quer comer ela igual pipoca, assim. Ai, no caso, a gente pega uma colherzinha e vai comendo, é? Esse ovo? Exato. Tá todo mundo já enxabendo. E ela dá uma boca, dona Nath. Que tem muito recheio, né? Como é que come, né? É. Ela está ensinando como é que faz. Agora, como é que come... Como é que come, até falta. Joga aqui, né? Joga aqui que a gente resolve esse problema de como é que come. Eu pensei que ia comer assim. Eu também ia comendo pelas beiras. Olha a situação. Que delícia. Ovo vulcão. Novidade aí no mercado, né? Alimentício. Páscoa chegando, rapaz, tá aí. Olha, eu ia gostar de um presente desse aí. É vulcão que parece que está se derramando. Aí, deixa eu fazer o seguinte. Ela está enfeitando com chocolate aí em cima. O pessoal de casa está querendo, está curioso para saber como ela fez a borda. Foi aqui, ó. Só que tem que ser muito rápido, porque aqui é muito frio o nosso ar-condicionado. Ela derreteu o chocolate, colocou aqui dentro da bisnaguinha, tá vendo? Aquela bisnaguinha de ketchup mesmo. Aí, ela pegou a bisnaguinha. Vem cá, vem cá. Deixa eu só mostrar aí. E saiu fazendo assim, ó. Derramando aqui e deixando cair. Igual pra cá também. Pra cá também, tá vendo? Aí, no que restou... Ou ela joga esse... Como é o nome disso aqui? Granulado. Granulado. Granuladinho. Floquinho. O floquinho ou bolachinha, tá, gente? Tá aí, ó. Como ela foi malvada, ela botou a bolachinha, né, gente? Pela amor de Deus, Cris. Pronto. Aí, colocou os chocolatinhos, tá tudo ali. Agora, eu vou fazer o seguinte. Meninas, vocês se comportam. Eu vou chamar a receita, mas vocês se comportam. Pelo amor de Deus, eu amarra a gente. Essa pasta é difícil. Se comportam, se comportam. Ó, Cris, vigia. Vamos lá, então. Ingrediente na tela do Magazine, pra você entender como foi feito o nosso ovo vulcão. Essa casca aí que a gente tá ensinando é a simples, tá? 200 gramas de chocolate fracionado. Se quiser, você pode colocar os floquinhos ali de arroz ou floquinhos de chocolate, pra incrementar igual ela fez. Pro brigadeiro de leite, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, duas colheres de sopa de leite em pó e 25 gramas de chocolate branco. Leva tudo pro fogo junto. Ferveu, conta até 10, tira do fogo, porque tem que ficar molinho, tá? Pro brigadeiro trufado, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, duas colheres de sopa de cacau em pó e 25 gramas de chocolate ao leite. Também, leva tudo pro fogo, ferveu, conta até 10, apaga o fogo e já transfere pra uma outra vasilha, porque tem que tá molinho, né meninas? Pode comer até as orelhinhas? Pode? Pode. Dá só com uma mordida na orelha assim. Eu queria comer assim? Eu também. Deixa eu ver. Vai, a Rupinha! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Esqueci até de dançar pra mim. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Acrítica.